Essa covardia que acontece há anos no Rio de Janeiro não é de hoje. Essa máfia é grande, é conhecida, é temida, já derrubou políticos de maneira covarde, com apoio da extrema imprensa. Mas nenhum deles pode. Contra isso que está acontecendo aqui hoje, contra o apoio popular, ninguém pode parar. E cada toque regular que nós encontrarmos no Rio de Janeiro será interditado. Os nossos gabinetes são absolutamente integrados, a gente está fazendo uma devassa nos contratos públicos. A gente está indo para cima das piores máfias desse Estado. Poucos deputados dessa casa é o desafio, que podem sair das ruas de cabeça erguida e dar um abraço das pessoas que são iguais nas lojas, que não a nós. Esse prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, que eu não tenho papo na linda não, é um fanfarrão, é um vagabundo mentiroso, seu caralho. Esse vagabundo está tentando nos intimidar, está tentando botar as instituições contra a gente, está nos ameaçando, mas aqui não tem valentão, aqui não tem peito de aço, mas a gente tem moral, que é algo que ele não tem. A gente tem as pessoas do lado da gente, que é algo que ele não tem. E a gente tem a proteção de Deus antes de qualquer coisa, que é algo que ele não tem. Rio, você disse aqui que graças ao apoio popular nós estamos onde estamos. Então eu vou quebrar o protocolo, eu vou descer, vou falar de base do lado do povo. Ninguém está na rua sentindo o que a gente sente. Só conhece o choro da fábrica quem pisa nele, pô. Eu tenho certeza que nós estamos coberto pelo imã de sagrado do senhor. Nós temos um grande apoio, que é o apoio de vocês. Quando a gente adentra, eu parte o público. E ontem fechamos mais um, um de casinhas. E na verdade não era o pátio, era o megui. Mas se eu tivesse medo de um homem, eu saia de casa, pô. Enquanto Deus nos dá as forças e você nos apoiar, nós vamos enfrentar a mata do revoque, a indústria da multa, todo o que ele morreu. A indústria da multa é defendida por alguns políticos. Mas encontraram, desculpa o termo, três malucos que estão enfrentando eles. Que não tem medo, que não se intimidaram. Estamos aqui, no meio de vocês. Uma coisa que vocês podem ter certeza. Já derrubei o governador. Denunciando a mata dos hospitais de campanha. Pode ser o político que for, governador que for, prefeito que for. Nós vamos ficar ao lado do povo e derrubar o vagabundo tiver que derrubar. Muito obrigado.